Hoje eu acho que eu posso finalmente dizer oficial que sim, vamos ter a nossa série Balth Hunt aqui. Eu ainda não sei o nome que eu vou colocar, alguma coisa talvez eu coloque tipo assim, Balth Máximo. Eu ainda não sei qual nome vai ser, eu preciso pensar em algum nome, mas a nossa série está aqui iniciada. Então mano, você ainda que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ativa as notificações e vamos de Dolly, vamos de Dolly. E mano, já ativa aquela notificação e vamos embora. Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho algumas ideias e algumas coisas que eu quero fazer que são muito importantes. Mas eu acho que primeiramente, mano, eu tinha que trocar essa skin, tá? Eu vou voltar com a minha skin. Mano, não vou me esquecer, juro, que no próximo vídeo eu vou voltar com a minha skin. Mas mano, eu preciso me preparar. Como assim, João? Vocês precisam se preparar? É mano, eu estou tipo assim, com esse setup totalmente aleatório, vamos dizer por assim. O meu Dragon Tailon não está nem upado, tá ligado? Então tipo assim, estou uma verdadeira de uma preguiçola, entendeu? Essa que é a true, mano. Eu estou só o crime, tá ligado? Eu estou só o... Estou largado, mano. Estou largado. Essa que é a verdade. Tipo assim, a gente até tem uns beretego aqui, dá até para a gente upar. Enfim, mas o que eu quero conversar com vocês hoje aqui? Eu quero começar a preparar a minha conta, né? Para a gente poder fazer aquele PVP de leves, tá ligado? Para a gente poder dar aquela brincada e ser feliz, entendeu? Então, vamos lá. O que eu estou querendo fazer que eu estou falando para vocês? Eu não sei se o Dragon Talon é uma boa opção para o PVP, né? Porque, tipo assim, cara, ele é legal. Ele é legal. Eu não vou ligar que ele é legal, só que eu teria que upar. Porque ele tem essa habilidade que gruda no cara isso aqui, mano. É muito bom. E tem essa que é tipo um tiro. Então, beleza. Eu acredito que ela é um estilo de luta muito bom para o PVP. Ele não é um estilo de luta bom para você ficar batendo. Mas no PVP, mano, a gente nunca vai usar o... Bater. A gente sempre vai usar as habilidades. Porque, cara, se você vai brigar com alguém, você é combado. E elas não são habilidades que te deixam muito tempo parado. Por exemplo, o estilo de luta elétrico, você tem aquele piso elétrico que é o C, que você aperta e fica meia hora no chão. Se você erra, o cara vem do teu lado e te acerta. Então, aqui, mano, a gente pode fazer assim, ó. Além de que joga para o cara longe, nesse aqui dá para dar uma boa acertada. Então, acho que o Dragon Talon é uma boa opção para a gente continuar aqui e estar utilizando, né, velho? Ó, deixa eu ver quanto a gente... Ó, mano, a gente anda muito com isso aqui. Ó, bom demais, família. Bom demais. O hack da observação, a gente já tem o V2. Então, mano, estou tranquilo. Está super de buenas. Isso não tem... Ó, fica pegando fogo ali? Acho que não. Então, mano, eu acho que o Dragon Brief é válido, né, o Dragon Tailor. Eu não vou me acostumar a falar do Dragon Tailor. Então, acho que ele é válido. Eu vou upar ele, vou terminar de upar. Só que aí é que tá, mano. Eu não sei o que eu faço referente a isso. Por que que eu não sei o que eu faço referente a isso? Porque é o seguinte. Eu vejo que tem muita gente que usa espadachim para poder batalhar, para poder tirar PVP. E eu não tenho nenhuma... Eu tenho a Ioro. Não sei se a Ioro é bom para poder fazer isso. Pode ser que ela seja. A Ioro... Mas eu tenho a Ioro. Mas eu vejo que o pessoal muito usa espadachim. Então, eu não sei se eu viro fruta, né, mano? Porque, tipo assim... Se eu for dar uma pensada aqui, dar uma analisada no rolê... Eu tenho alguma... Opa! A Dragon tá na loja... Nossa, mas eu não tenho dinheiro, velho. Nossa, mano. Eu não tenho dinheiro. Faz parte, velho. Faz parte, faz parte. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Ai, que tristeza, mano. Nossa, fiquei triste, velho. Mas não tem problema, mano. É... É... Eu tenho algumas frutas, né? Duas frutas que são compradas. Eu acho que, por enquanto, família, pra não gastar muito, pra não ficar... Eu vou tentar ser usuário de fruta. Eu não vou inventar muita moda, tentar me tornar espadachim. Eu quero sempre, a cada vídeo, tentar utilizar uma maneira nova e ver qual que eu acho mais forte. Mas duas frutas que eu quero muito testar, que eu tenho elas aqui compradas com Robux, Que é a Venom e a Shadow. Eu quero testar essas duas e ver se elas são práticas e boas pra gente tá usando no PVP. Eu quero muito testar elas e vamos ver se elas vão ser boas pra gente tá caçando o nosso Balth Hunt, né? É... Tem a Quake também, que ela é legal, né? Mas eu não tenho ela, enfim. E eu acho que é só delas que eu quero tentar. E, mano, comentem aí, qual pra vocês que é o combo perfeito? Qual o estilo de luta e fruta? Espada a gente não vai mexer por enquanto, tá? Mas, o que eu tô querendo fazer agora é o seguinte. Eu, tipo assim, eu tô como Sharkman e eu acho que Sharkman não é uma boa habilidade pra ser... Tipo assim, agora a gente vai dividir opiniões, né, mano? Porque, tipo assim, vamos lá. É... O que que acontece? É... O Sharkman, ele tem uma vantagem muito boa, que, tipo assim, que é um... Na minha opinião, é uma coisa inútil na hora do PVP, né? Que depende do... Porque, tipo assim, antes de qualquer coisa, o pessoal falou João, não seja aquele tipo de pessoa que entra no servidor e fica matando o cara sem falar nada Só pra pegar o Balth Hunt, tipo... É... Que daí o pessoal fala que é caçador de bounty, tá ligado? Que fala pra tomar cuidado com esse tipo de pessoa Só porque esse tipo de pessoa quer pegar Bounty acima de tudo A minha ideia aqui é eu abrir esse servidor Vocês vão entrar no meu servidor E eu vou, tipo, desafiar vocês Tipo assim, eu vou aceitar o desafio do pessoal e vou ficar, tipo assim É... Aceitando esse desafio e tentando pegar os Bounty, tá ligado? Então vai ser essa a ideia e é isso que eu quero fazer Beleza, combinado aí, tudo certo Então... É... É esse método e é isso que eu vou tentar correr pra fazer tudo bonitinho aqui E... E tranquilo Então... Eu não vou ficar entrando no servidor e ficar caçando os caras, né? Eu... A gente sempre vai batalhar Eu vou sempre desafiar o pessoal Outra coisa É... Como eu tava falando O Sharkman, quando a gente for batalhar A gente não vai pular na água A gente não vai sair correndo e vai pular na água Até porque, né? E o ativo dele É... A gente tem esse corpo de água Que ele deixa um, dois, três, quatro Eu acho que é cinco segundos Que ele reduz, ou sete segundos que ele reduz o dano Só que, mano, nesse tempo O cara pode parar de atacar, tá ligado? O cara, tipo assim, pode ver Ah, tá com coisa ali, eu vou correr Então é uma skill Onde você pode, tipo, simplesmente Calterar, tá ligado? O cara vê que eu tô de Sharkman Ah, beleza Então, eles restaram Na minha opinião, duas raças, né? A Skypie Que pra mim, acho que não faz muito sentido E a Mink Que eu acho que é o que vai mais É... Ser melhor Porque, tipo assim Por que a Mink eu acho que vai ser melhor? Porque ela vai deixar a gente bem mais rápido Tipo assim, mesmo sem É... Ativar A gente já vai correr muito rápido Então, mano Eu já vou fazer o seguinte Eu vou aqui com meus bônus E eu vou Resetar A minha raça Que no caso é corrida aqui, né? E, cara Será que a gente vai pegar a Mink? Eu tô torcendo muito Eu vou clicar aqui Eu vou comprar E eu provavelmente vou morrer Ah, não Eu já vi, mano Tô de Skype-ano, mano Skype-ano Ah, véi Eu peguei Skype-ano, mano Ai, que triste, véi Bom Pelo menos Eu até iria Comprar aqui pra resetar, né? Mas, mano É quase sem Robux Não vou fazer essa, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Já que eu tenho que upar mesmo aqui De qualquer jeito Pra meu Dragon Talon O que que eu vou fazer? Eu vou ficar derrotando os esqueletinhos lá E eu vou ficar pegando o bounty Eu vou ficar pegando o osso E aí eu vou tentar mais uma vez, né? Tentar girar Até porque, mano Acho que eu tô com 400 e pouco Deve faltar mais ou menos metade ali Se não tá perto da metade Então eu vou tá pegando, né? E vou fazer esse rolezinho, mano Que eu acho que vai ser top Então a gente vai, né? Ficar ali só no Darius E eu acho que daí eu tô pronto Eu só não sei que item eu devo usar Então por isso que eu quero perguntar Isso como é de vocês Vocês acham que o óculos do Cisne É um negócio da hora? Porque, mano Se vocês falarem que tá faltando algum Eu vou atrás Vou atrás Mas agora a gente vai organizar, né? Eu acho que eu tô preparado Vou só organizar essas coisas Pro próximo episódio, né? Eu vou tentar trazer um episódio Dessa série todos os dias É... E aí, mano A gente vê no que vai lá, tá ligado? Acho que vai ser da hora Acho que vai ser massa pra caramba Então... Eu vou sempre tentar trazer algo diferente Então amanhã eu já vou tentar, sabe? Desse jeito Pra poder mostrar pros senhores, né, mano? Então... Deixa eu ver quanto de bônus Eu não vou lá... É... Eita Eu não vou lá... Lá ver, não Eu vou derrotar aqui mais um E a gente vai no Vral Vamos lá Vamos ver se aparece Cara, Skypeano? Não, mano Skypeano recupera bem a vida Mas é muito lento, cara 74 Não, é Vai faltar bastante Eu preciso aí de 226, mano Bastante Bastante Mas a gente dá um jeito pra tudo E, cara Tô feliz pelo apoio Queria agradecer Todo mundo que me apoiou Falou pra fazer a série A gente vai fazer Vai fazer o negócio acontecer Eu só preciso ajeitar esses detalhes E, mano Se vocês acham que eu devo mudar alguma coisa Se eu devo trocar algo Comenta aí Vou também deixar o... O... O link do server Mas por enquanto Eu não vou tá, né? É... Na verdade... É... Eu vou liberar já, né? Porque senão não vai ter gente Pra gente começar a fazer logo Os rolezinhos Mas... Eu vou... Eu vou tá evitando De por enquanto agora Tá batalhando com a rapaziada Beleza? E, mano Se eu ver alguém que tá de script, cara Eu... Eu... Sei lá, mano Eu vou ficar muito doido da vida Mas família É isso Nossa senhora Pareceu até um player Teleportou aqui do nada Mas família É isso Eu espero que vocês tenham gostado Vamos que dali Vamos pra cima Que o negócio tá louco Tamo junto E tchau